salve salve galera beleza uma dica rápida vídeo rápido aqui tava mexendo na minha rig aqui tô trocando as placas acabei fazendo uma troca de placas com uma pessoa pegar uma placa melhor e eu percebi uma coisa nos meus risers tá prestem atenção quem utiliza rigs de metal ou que há o apoio do riser da parte de baixo do riser é de metal tá até problema mas de metal principalmente o riser começa a soltar essa borracha de baixo tá vendo que embaixo dele são circuitos tomem muito cuidado na hora de colocar o riser na placa se esse circuito não tá encostando aqui porque senão pode dar um curto e pode vir a queimar o riser pode vir a queimar a placa de vídeo pode queimar a saída de pc express a placa mãe e até um curto na fonte visto que a alimentação vem da fonte vou contar pra vocês uma ontem essa 3070 aqui se eu mexesse nela ela desligava e desligava a fonte secundária dela isso aconteceu duas vezes que eu fiz desliguei todos os cabos dessa fonte liguei essa placa funcionou liguei essa placa funcionou beleza liguei essa placa mexi ela desligou tirei tudo olhei uma pontinha uma borrachinha que tinha comido e tava encostando na parte metálica a sorte é que a fonte XPG tem um circuito de proteção e